Falou em nazismo, falou em neonazismo, ameaçou escola, ameaçou comunidade escolar, disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão. E vamos continuar. E lembramos sempre que quem pratica um crime, obviamente não está protegido pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão é para as pessoas que estão exercendo seu direito de opinião nos termos da lei. Quem ameaça destruir uma escola, ameaça uma criança, um adolescente, uma família, obviamente não está protegido pela Constituição e está sim no âmbito do Código Penal. E a polícia vai buscar um a um desses agrupamentos extremistas que estão querendo fazer terrorismo contra as crianças, contra os adolescentes e contra a educação. Essas pessoas são inimigas da liberdade, são inimigas da democracia. E por isso estão sofrendo sim a mão firme do Estado, a mão firme da justiça, a mão firme da lei. Quantas famílias hoje deixaram de enviar os seus filhos à escola? Milhares. Por causa de uma minoria extremista que não quer se adequar às regras da democracia? Pois a democracia exige força. E nós vamos comandar o que for necessário para proteger as escolas. E nós vamos comandar o que for necessário para proteger as escolas. E nós vamos comandar o que for necessário para proteger as escolas.